O nosso Pocketbook de hoje é este aqui, a cabeça de Steve Jobs, é de Leander Keney. Nós vamos aprender as poderosas lições sobre liderança e conhecer mais sobre a história do líder da empresa mais revolucionária do mundo. É isso mesmo, vem comigo. Provavelmente você já teve ou conhece alguém que possui algum produto Apple, não é mesmo? Aquela famosa maçã que é reconhecida em todo mundo e que todos os clientes são fiéis. Mas afinal, gente, o que a Apple apresenta de tão interessante assim? Como é que conseguiu ser tão famosa e despertar grandes desejos nos clientes? Uma coisa é certa, isso tudo só foi alcançado graças ao cara chamado Steve Jobs, CEO da Apple. Esse aqui, deste livro. Steve foi responsável por revolucionar a informática, o cinema, a música digital e conquistar milhões de fãs no mundo inteiro. Venha conosco, vamos te mostrar a biografia desse cara fantástico, os segredos de seu sucesso e te apresentar as técnicas de liderança adotadas por ele. Vem cá! Vamos falar um pouquinho sobre a obra? O livro A Cabeça de Steve Jobs foi publicado em 2008. A obra promete retratar as principais informações biográficas de Steve e sua visão sobre produtos, liderança, experiência e inovação. O livro é dividido em oito capítulos, cada um deles intitulados com uma característica de Steve e seguida por uma lista, lições de Steve, com os principais insights adotados por ele. Além disso, o autor apresenta muitas características surpreendentes, apresentando bem a sua personalidade, suas virtudes e vícios, tá? Por fim, o livro traz bastante detalhes da relação de Steve com a Apple, de quando ele tirou ela da beira da falência, seus segredos de sucesso e toda a estratégia de marketing e design utilizada. É muita coisa, né, gente? Então, se você deseja se inteirar sobre todos os detalhes do livro, seus oito capítulos, distribuídos ao longo de suas 247 páginas, a edição completa está disponível para você comprar. Tem um link no nosso blog, é só você clicar que você compra na hora aí, no seu conforto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o autor? O Leander, gente, ele nasceu em 1965, é editor e repórter da Wired, atualmente é conhecido como o principal colaborador de um blog chamado Cult of Mac. Além disso, teve outras publicações relacionadas à Apple. O livro é indicado para quem? O livro mostra muitas lições para empreendedores iniciantes e para você que deseja aprender mais sobre Jobs. Também apresenta um conteúdo ideal para quem deseja refletir sobre princípios da vida, tanto profissional quanto pessoal, tá, gente? E acreditar mais em você mesmo, quando todo mundo ao seu redor diz que será impossível. Então, esse livro é para você que está aí nesse dilema, assim como eu, passando por isso, né? Vou começar pelas ideias principais. Os pontos de destaque desse livro são Para mim, aqui já tem informação, já dá para eu colocar minha vida em ordem, mas vamos continuar. Selecionamos as principais características da personalidade de Steve Jobs e as principais atitudes que o levaram ao sucesso. Além disso, no final de cada característica, há três lições mais importantes das quais você deve tomar nota. Anote, gente, a minha dica, eu faço isso muito, ó, com papeizinhos. Alguns eu vou colando, outros eu vou espalhando pela casa. É muito interessante. Vamos para o que interessa? Overview 1. O cérebro de Steve. Foco. Steve Jobs deixou a Apple em 1985 e retornou 11 anos depois, em 1996. Retornou-se como conselheiro para ressuscitar uma empresa quase falida e não demorou muito para aplicar profundas mudanças e se tornar um CEO. A Apple se encontrava em um estado de bagunça, grande gama de produtos diferentes, sendo que nenhum era líder. Além disso, possuía grandes números de funcionários e eram mal distribuídos em suas funções. Segundo o autor, o Steve começou a trabalhar fazendo um levantamento dos produtos, escutando os funcionários e entendendo o que estava sendo realizado dentro da empresa. A solução encontrada foi fazer com que a empresa tivesse foco, assim como cada funcionário individualmente. Dessa forma, ele reorganizou toda a empresa, cancelou diversos projetos, demitiu vários funcionários, reduziu a linha de produtos para apenas 4 diante dos 40 comercializados. Tudo isso, visando a simplicidade. Como resultado, alguns sucessos foram obtidos na época, como o iMac, sendo considerado o computador mais vendido de todos os tempos. Para que você consiga aumentar o seu foco, agora é uma dica nossa, tá? E produtividade? Confira o nosso pocketbook do livro Foco, tá? Tem o link para você acompanhar. Vamos continuar aqui. As três principais lições de Steve sobre foco são Concentre-se naquilo em que você é bom, delegue todo o resto, busque ajuda, mantenha o foco, não dê margem ao excesso de funções. Perfeccionismo Steve enlouquecia seus funcionários pela busca incessante da excelência. Tudo era cobrado nos mínimos detalhes, afinal, isso é um dos principais legados dele e também da Apple. Uma das observações realizadas pelo autor é referente ao design dos produtos. Para Steve, o design reflete diretamente no sucesso e aceitação do produto. Prova disso foi o sucesso do Apple II, construído com base no alto perfeccionismo de jobs. A partir desse sucesso, o design sempre foi o foco dos produtos. Na Apple, 10% do tempo é destinado a projetos e 90% do tempo restante é destinado a protótipos, testes e levantamentos de melhorias até a perfeição, visando a melhor experiência do usuário. Tudo era cuidadosamente pensado nos mínimos detalhes. Tanto o design do produto quanto a sua embalagem possuía a mesma importância. Além disso, um único design era apresentado e discutido várias vezes. As três lições, então, principais de Steve sobre o perfeccionismo são Troque ideias, inclua todo mundo, design é função e não forma. Todo o sucesso alcançado por Steve só foi possível graças à sua equipe. Sempre fez grandes parcerias e atraiu pessoas geniais para os seus negócios, como o designer Jonathan Eve. Ele sempre fez questão de ter uma equipe enxuta, recrutar os melhores e incentivar os funcionários naquilo que eles desejam. Formada essa equipe, Steve é o orientador e o responsável por repassar suas ideias para que a equipe possa executá-las, levando os produtos rumo ao sucesso e perfeição. As três principais lições de Steve são Só estabeleça parcerias com tores nota 10 e demita os idiotas. Trabalhe em equipes pequenas, não dê ouvidos aos que só dizem sim, sim, sim. Paixão. A grande missão de Steve era deixar uma marquinha no universo. Todas as suas ações estavam alinhadas com a sua missão, independentemente de como ela era tomada e de sua personalidade. Todas as atitudes conspiravam para a sua missão. É isso que alimentava a paixão de Steve Jobs e tornava apaixonado pelo seu trabalho. Ele era um homem dominante que gostava de controlar tudo. De modo geral, ele conseguia disseminar essa paixão para seus funcionários, fazendo com que eles estejam contribuindo com a sua melhor versão para revolucionar o mundo e construir algo grandioso a partir da criação dos seus produtos. As três principais lições sobre paixão. Vamos lá. Descubra uma paixão pelo seu trabalho. Pense. Qual é a sua paixão? Insista nas coisas que são aparentemente impossíveis. Seja um grande sedutor, assim como um grande intimidador. Espírito inventivo. A Apple já perdeu milhões por realizar inovações onde não consideravam pontos importantes. Caso disso, é um produto chamado Clube. De acordo com o autor, uma valiosa lição aprendida para obter sucesso na inovação é analisar detalhadamente a experiência dos usuários. Na Apple, o usuário era Steve. Ele pensava como um leigo, exigindo que o produto fosse construído de maneira mais simples possível, garantindo que todos soubessem usufruir de suas funcionalidades. Ele era o cliente. Com isso, a Apple atualmente é uma das empresas mais inovadoras no setor de tecnologia, trazendo inovações constantes, como a iMac, a iPhone, entre outros. Com o mercado atual, várias empresas ficam aflitas em despertar o processo de inovação. A dica de Steve é você não pensar na inovação em si, e sim na excelência e fazer ótimos produtos. Vamos para as três dicas dele? Vamos lá. As três lições. Não perca o consumidor de vista, roube grandes ideias dos outros, conecte coisas. Controle total. Steve é uma pessoa que controla minuciosamente todos os processos de forma perfeccionista, do software utilizado à comida servida aos seus funcionários. Ufa! Ele observava tudo e tudo mesmo. Ele se mantém no controle de tudo para criar a melhor experiência para o usuário. Uma das medidas obtidas é de não aceitar parceiros externos e modificações profundas em suas criações, ou seja, controle total. E ele diz o seguinte, as três lições para você controlar são Defina um prazo, busque oportunidades, faça as coisas em equipe. Bacana demais esse livro, né? Vamos lá. O que é que outros autores estão falando sobre isso? O Kevin Kruse, ele apresenta um conselho do magnata dos negócios. Ele fala o seguinte, Pessoas muito bem sucedidas digam não a quase tudo. Elas percebem que cada compromisso do seu tempo pode resultar na perda de outras oportunidades. Eles protegem seu ativo mais valioso. O tempo de qualquer solicitação que não se atenta às suas prioridades. O que você anda fazendo com o seu tempo, hein? Ingestor eficaz Peter Drucker esclarece que executivos podem ser brilhantes, imaginativos e informados e ainda assim serem ineficientes, né? Executivos eficazes são sistemáticos, eles trabalham duro nas áreas certas e seus resultados os definem. São profissionais do conhecimento que ajudam a empresa a bater suas metas. No livro Pablain de Liderança, os autores ressaltam que líderes funcionais precisam gerir certas áreas que estão fora de suas especialidades. Portanto, precisam não apenas procurar entender esse trabalho, mas também aprender a valorizar este trabalho. Certo, Lili, mas como posso aplicar isso na minha vida? Vamos lá! Um dos principais ensinamentos do livro é realmente querer colocar a experiência do usuário em primeiro lugar. Aproveite os ensinamentos do livro e concentre-se nos principais produtos que os consumidores desejam. Lembre-se de optar pela simplicidade. Isso é algo que muitas empresas obteriam sucesso se imitassem esse processo todo. Olhe para o consumidor e pense em coisas simples e fáceis para este consumidor. E aí, o que você achou? Gostou do livro? Quer ter essa obra aí completa com você? É só clicar, entrar no nosso site, no nosso blog. Lá tem o link, você clica e pode adquirir. Se você gostou, deixa o feedback para a gente. Se não gostou, pode deixar também. Compartilhe, curta esse vídeo e mande uma sugestão de vídeo para cá. Tchau!